Let's take it slow, who cares where we gotta be, you know you'll have a good time wherever you're with me, let's take it slow Piazada, fala comigo, vocês tão bom? Firme no arreio? Estamos aqui, pensa em um áudio arrumado, A4, nossa, sou fã de áudio, estamos aqui pesado, palco do momento, pedra de fogo, rei das coxinhas, carcule, essa é a notícia boa, vamos encher o gosto de coxinha, nossa, pegamos de charque com catupiry, tem camarão com catupiry, o dia que você quiser Bem louco A notícia ruim, é que eu tô pegando a coxinha porque acabou o gás, pode abandonar mesmo, a mulher fala pra mim, tomo bobo o bujão grande, põe um gato rápido e eu sou teimoso, aí ficamos sem gás já de novo, a gente fica sem gás direto Aí eu vou colocar o suporte ali e vou colocar o bujão grande Estamos aqui pesado, já é uma pessoa, tá logo ali na frente Ó, graças a Deus, vocês viram o vídeo passado, tá carregadinho, só estamos com quatro partes só, em busca do Fortaleza Positiva Recife tá aqui pra trás, acabamos de deixar as bobinas aqui no Recife Recife, só motivo, vamos encher o gosto de coxinha, pode ver, rei das coxinhas, desde 1987 Empolgante Chico Piazada, vamos com mais É pesado, graças a Deus, bucho cheio, hein, nossa, que coxinha top, não viu, mas é boa demais né, linda, não é pouco boa, é boa, mas sabe aquela coxinha sequinha assim, nossa Mas também desde 84, desde o tempo pra aperfeiçoar né, linda Muito tempo pra aprimorar na coxinha É, ui, nossa, 84, ano de 87, é, mas sim mesmo, faz tempo já a questão disso aí A catupiry é catupiry puro mesmo, não é aquela imitação de catupiry, não, é catupiry de verdade E não é com as coxinhas que é só massa, nossa vida, hein, tem uns que só põem um restinho de frango assim, ó Piazada, mas então, João Pessoa é o palco, graças a Deus tá tudo indo bem, tirando a burrice fina, linda, do gás, né Mas é burro Piazada, todo dia nós descarregamos João Pessoa, nós ficamos nesse posto aqui, ó Ele é do lado da Mercedes, deixa eu ver se é isso mesmo É aqui, ó, a Mercedes ali, ó Aí nós ficamos bem embaixo dessas árvores aqui, ó Ali, ó A Mercedes caiu do lado, ó Ficamos bem ali embaixo daquela árvore ali, nós passamos o fim de semana aí, inclusive Descarregamos na beira da praia, lembra, linda? Foi, nossa Na beirinha da praia Eu senti até o cheirinho do mar É, é Piazada, é assim que funciona, gente Ibera as praias mais bonitas do Brasil o ano inteiro e não vai nenhuma É muito difícil ir, vou ser bem sincero pra vocês Mais difícil, mais difícil mesmo, sabe? Olha lá a placa, ó João Pessoa, praias Só pegar a direita aqui, ó E é muito difícil, sabe? Mas, se Deus quiser esse ano aí, eu com a mulher, nós vamos em Ariel, né? Nós vamos, nós vamos É que a gente gosta de ir em outra praia, sabe? Nós gosta de ir lá em Trindade, no Rio de Janeiro, sabe? Na verdade, Trindade é uma vila de pescador ali, em Paraty, sabe? Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha a placa, ó Campina Grande e Natal Daqui em Campina Grande, a gente tem uns 110 quilômetros, mais ou menos Natal já tá ali pertinho Daí nós vamos na 101 até Natal, Piazada De Natal até lá Mossoró, um pouquinho pra frente Daí a 304 que pega Positivo? Olha os homens da Caixaria, estão aí a firme forte Aí tem pressão, hein? Uma mãozera É, falar a verdade, eu tire chapéu pra esse povo aí Que eu, eu, eu não tenho a moral que esse povo tem, não Vamos dizer assim, né? Eu não dou conta Eu já falei pra vocês, eu não dou conta de fazer os horários que esse povo faz, não Tire chapéu pra vocês, viu, rapaziada da verdura? É isso aí então, pesado Essa aqui é a tarde da João Pessoa Na verdade os prédios, as coisas erradas Ficou tudo ali, do lado ali, sabe? Agora nós já tá saindo aqui nesse sentido Natal Mas, é que é Nossa lida, é grande pra caramba, né? Positivo? E vamos ir devagarzinho Estamos seguindo aqui, Piazada Firme e forte, Natal já tá pertinho Esse post que eu me acabou de mostrar Uns anos atrás Eu, na final da Champions League Nós paramos ali Lembra ali, pra mim ver o jogo? Foi É, eu não vou lembrar quem que tá jogando agora É que eu gosto bem de futebol, sabe, Piazada? E, nossa, eu queria o que queria ver E ali tava dando área, sabe? Ali, Piazada, também Fica a entrada pra uma praia muito bonita Que todo mundo fala, sabe? Chama Praia de Pipa Quem tiver curiosidade aí Dá uma procurada aí na internet Vocês vão ver o tanto que é bonito É bonito Força mesmo, né, limão? É E tamo indo aqui, Piazada Daqui a pouquinho já chega no Natal ali E a 101 tá tudinho duplicado assim, viu? É No caos Quando você sai lá de Ó, de Paraguaçu Na Bahia Até feira ali, né? Duplicado tudo Você for até Salvador É duplicado E quem for subir pra cá Aí tem bastante duplicado É pista única Olha que carreta bonita Duplicado Pista única Sabe? Bem vindo Cortando ali O Alagoas O Sergipe Ali Desse jeito Mas depois Mas tem bastante Pista dupla, viu, Piazada? Bastante Eu não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada É Mas depois Antes do Recife Pra cá Estar tudinho Aí já é tudo duplicado, né? Até Natal De Vui, Piazada Porque de Natal Pra lá Na 304 Pelo menos A última vez Que nós passamos Na pista única Bom, acho que eles não Duplicaram De um ano pro outro, não É, Piazada Aí é que cá estamos, né? Na tarde Tarde ou Natal Aí no caos aqui, ó Ali na frente A gente já sai Da Da principal Aqui Já pega a 304, né? 304 Vai até Corta Parnamirim Inclusive Um tempo atrás Mas aí, né? Fomos ali na 304 Uma cidade Chama João Câmara Fomos lá Descarregar também Essa 304 É que corta tudo, né? Até lá no É 80 por hora, hein? É, vai até lá Para as mãos do Mossoró Afora Mossoró Capital do Tussau E do Melão também, né? Aí no caos pesada É que nem Que nem eu falei A gente gosta de praia, né? É que não dá tempo mesmo Que nem, ó Nós já estávamos acertando A carga Para voltar embora já Aí nós já falamos Para o menino ali Que é amigo nosso Tem as cargas, sabe? Falando para ele Amanhã cedo Já está vazio Ele já está mexendo Os pauzinhos lá Vê se carregando Amanhã depois do almoço E... Aí descarrega Lá para baixo Para a banda de casa Já dá um jeito De carregar E subir com outra Por que pesada? Que nem nós já falamos Aqui no vídeo Nossa única renda É o caminhão A gente não tem Outra renda nenhuma A gente não é monetizado No YouTube A gente não tem patrocínio A gente não tem Olha lá Olha os prédios de maior De... 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 Como chama o que? Natal Ah, pelo amor de Deus Gente Ah, eu não estou fazendo mais nada É... Natal está tudo ali Piazada Natal é bonito Esse tal de Natal É bonito Só para concluir Piazada A gente não tem Patrocínio É... Como chama? É motocicleta O que eu falo? Tem linda Patrocínio Parceria Parceria, né? Essas coisas aí A gente não tem, né? É só o caminhão Então, Piazada Se não for uma em cima da outra A gente não dá conta E... E tem que ser assim É assim que nós escolhemos, né, Lindona? Assim que nós optamos E assim que vai Que está sendo Positivo, Piazada Ali, ó Está vendo lá o viaduto lá em cima Lá? Estamos chegando já Ali vocês já vão ver a placa Ali que a gente sai Aí depois é uma socada só Provavelmente, Piazada Nós vamos tocar hoje Até para as bandas do Mossoró Aí nós sai do Mossoró De madrugadinha Que o nosso agendamento É para amanhã cedo Só em Fortaleza Aí dá tempo de chegar lá Tranquilo, sabe? Acho que esse é o plano Ó, Natal 5km Fortaleza 489 Então quer dizer que até Ó, Teresina 1.7 Então quer dizer Que até Até Mossoró Tem uns 200 E pouquinho Então Aí aqui Já pega Esquerda ali Piazada Só me borda Borda uma reta só Positivo A gente só queria mostrar Um pouquinho Do Maceió Para vocês Não é Não é Na beira da praia Mas é o caminho Que a gente faz aí Maceió não É isso Nossa Eu estou bem hoje De memória A nossa cabeça Sabe o que é o problema Piazada A Cariel Deu uma mordida Na minha cabeça Eu estou com dor Aqui o dia inteiro Na verdade Ela bateu o dente Na minha cabeça Ontem de noite Não é brincando Oh Dorzinha Mas ela é lindinha De tudo Chique Piazada Isso aí Então Vamos indo aqui Bem devagarzinho É Piazada A gente está aqui Firme Ford Que nem eu tinha falado Para vocês E foi o que aconteceu Dormimos ali No Mossoró Saímos de lá Cedinho E estamos indo aqui Está faltando Centro e pouquinho Só para chegar No Fortaleza Aqui estamos Na BR304 Que ela vem de Natal E vem cortando Tudo por dentro Aqui Aí é tudo Pista única Viu Piazada A 304 Acabamos de sair Do Poço Escalo E do Aracati Ali é bonito Para caramba É lotado De catavento Sabe Esses grandão De energia Eólica Eólica Mas o mundo Estava acabando Em água Ali não deu nem Para filmar E logo que você Sai dele ali Em Aracati O GPS Para quem não sabe Piazada Quem conhece Já O GPS Sempre vai mandar Você entrar Sentido Sentido Aracati Ali Sabe Para você pegar A 040 A 040 Ela sai lá Em Fortaleza Em Fortaleza Aí é o que eles chamam De Beira Mar Só que caminhão Não pode rodar Lá Viu Piazada Tem que ter Autorização Tudo certinho Nós já rodamos Porque nós já fizemos Entrega lá Aí não tem problema Mas lá é para ônibus Para turistas Buscar o de passeio Sabe A polícia Vê vocês lá Vão multar Isso o caminhão Porque isso Quem não conhece Também Aí no caso Agora aqui Está faltando uns 35 Cai mais ou menos Para sair na 116 De novo Aí já Chega em Fortaleza Postinho Piazada Isso aí Então Apesar de Graças a Deus Mais uma Chegamos no tal Do Fortaleza Rapaz Era para estar aqui Antes Sabe Teve um acidente Feio ali Na 304 Nossa Doi o caminhão Bateu de frente Pegou fogo Um sarceiro Meu pai amado Deus abençoe Era para estar Pela verdade Era para estar Na entrega Já Mas nosso agendamento É entre 8h30 e 11h30 da manhã Agora é 9h15 Chico Piazada Isso aí A gente queria agradecer A vocês aí Pela companhia Mais uma Nossa vida Daqui a pouco A gente já descarrega Deus quiser A gente fica chote E volta os contrários A gente precisa ver Certinho Para onde vai Tem muita rodovia Que está interditada Por causa da chuvarada Que deu E tudo Para ir para as praias Aqui em Fortaleza É só ir reto Aqui No caso A esquerda Aqui Nossa É só ir É só ir Esses horário Bem cedinho É complicado Cedinho E a tarde É complicado Nossa vida Para Mas isso aí Então, Piazado, paz. You ask me how we got here, cause you don't know how You say we're taking on water, yeah, we're sinking now You're looking all concerned, like we're gonna drown But we both know how to swim, no worries as we're falling down Let's take it slow, where you go, I go too And if you hit the bottom, I'm going down with you Let's take it slow, who cares where we gotta be You know you'll have a good time wherever you're with me Let's take it slow